Um homem de 30 anos foi assassinado no bairro Jardim Pérola em governador Valadares O responsável pelo ataque criminoso a um cliente que havia acabado de deixar a mesa de um bar continua sendo procurado pela polícia A possível arma usada no crime foi apreendida Após o assassinato, o canal do Disque Denúncia 181 foi tomado por informações anônimas O serviço de inteligência foi direcionado a um suspeito de executar a ação criminosa Um revólver foi apreendido Nós fomos acionados para detender a socorrência do suicídio O indivíduo está aí no bar com outro colega consumindo bebida alcoólica Quando foi surpreendido por indivíduos que chegaram atirando, sem fã na vida dessa vítima Nós imediatamente iniciamos o rastreamento das proximidades Conseguiram pegar algumas câmaras de segurança Já temos a nossa relação de suspeito E ainda estamos trabalhando para poder finalizar toda a nossa suspeição a respeito desse caso O importante é que nós já recuperamos uma arma de fogo até o momento Nós estamos tentando ver se ela tem ou não vínculo com esse homicídio E nas próximas horas, se Deus quiser, nós vamos ter a identidade de todos que estavam envolvidos nessa fatídica ocorrência Rainer Alvernaz da Silva, de 30 anos, foi atingido por cinco disparos de arma de fogo Um homem chegou atirando e Rainer correu para não ser atingido Ao cair na rua, recebeu os tiros a queima-roupa A vítima tinha passagens pela polícia Infelizmente a vítima tem um histórico, desde menor, envolvido em situações de tráfico de drogas Ele também já foi autor de homicídio contra outra pessoa Então ele tem uma vida muito conturbada, ligada ao crime Então existem várias suspeições de quem poderia, nesse momento, querer ter ceifado a vida dele E nós estamos trabalhando nisso para poder dar uma informação de credibilidade às pessoas O mais importante é que todo o nosso visionamento que nós conseguimos até agora Foi graças à informação da comunidade Que sem a ajuda dela a gente não conseguiria chegar nos resultados satisfatórios Nós estamos chegando até o momento 190 no caso da emergência policial E 181 se for alguma coisa que não seja imediata Mas o mais importante dessa ocorrência é você saber Você deve assistir os seus familiares, se proteger, direcionar eles no caminho certo Porque esse indivíduo só veio a óbito agora porque a vida dele inteira Ele procurou conflitos interpessoais E nesse momento agora ele foi vítima das próprias ações que ele fez no passado Obrigado 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 Obrigado